Jornal da Manhã. Repórter Bandeirantes. Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Fala Milton Neves, bom dia Milton. Ô Pedro Campos, tava escutando o senhor ontem à noite, hein? O senhor é muito eclético, cê não é Orlando Duarte, mas você é eclético, deu? Falei com teu pai outro dia no avião, num passeio rápido Los Angeles, São Paulo, São Paulo, Los Angeles. Na ida e na volta coincidiu da gente tá junto, né? E ele tá muito orgulhoso de você, viu? Só que você tá mais famoso que ele, hein? E ele tá meio chateado com o senhor, viu? Baixa a bola um pouquinho. Ai meu Deus, hein? E o futebol ontem, rapaz? Tem futebol todo dia. Vamos aí falar alguma coisinha. Bom, eu queria falar agora do meu querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, Corinthians! Perseguem você! Netamente falando, se não ser se você, Corinthians, a crônica esportiva já tinha fechado. Porque o Corinthians é a mãe do futebol brasileiro, entendeu? Principalmente o futebol de São Paulo. Ei, rapaz, o Corinthians, meu amor, é demais. E ontem, eu pra variar, torci pela ferroviária da Araraquara. Tremistei até antes do jogo um lateral esquerdo chamado Cué, lateral esquerdo chamado Cué, da ferroviária da Araraquara, que era um timaço. Uma vez chegou a fazer cinco gols no Santos. Perdeu de virada, seis a cinco, sete a cinco. Mas a ferroviária era boa demais. Teve um centroavante chamado Teia, que o nosso Alexandre Pretzio, do grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, ele garante que o Teia jogou mais que o Pelé. Vamos internar o senhor aqui, viu, Gaúcho? Vamos internar. Olha, mas que ele era pão de cabeça, ele era mesmo, entendeu? Então foram rápidas pinceladas pra vocês nesta manhã, nesta segunda-feira, melhor dizendo, manhã, tarde, à noite, eu sempre volto aqui pra vocês. Até amanhã. Valeu, Milton. Tamo te esperando amanhã nesse horário aqui, hein? Os ouvintes adoram a sua participação aqui nas manhãs, brincando com a gente, trazendo também os seus comentários sobre o futebol. Seis e cinquenta e três. Rede Bandeirantes de Rádio.